Estou pegando umas ervas frescas hoje para fazer o nosso peixe. Eu tenho tomilho, manjericão, salsinha, esse alecrim é para batata, tem um pouquinho de cebolinha e aqui vou pegar orégano, que eu adoro orégano. Ele dá um gosto super bom também no peixe. O orégano fresco, ele não é tão forte. Já mostro para vocês como é que eu vou picar todas as ervas juntas. Então aqui eu estou com meio pacote de pão sem casca e eu vou cortar uns cubinhos com a faca de pão. Eu entro, mais ou menos de um por um centímetro. Vou mostrar já para vocês. Aí viro e faço os colos. Aqui o meu pão já está picado, agora eu vou picar as ervas e eu vou picar a cebolinha separado, mas todas as ervas eu pico junto. E aí eu misturo tudo, já mostro. Estou colocando todas as minhas ervas picadas juntas aqui no meu pão. Agora eu vou colocar azeite e mostrar para vocês. Eu acabei usando mais pão, três quartos do pacote, porque o meu peixe é grande, era um peixe de dois e seiscentas, deu dois filés grandes. Aqui o meu pacote de pão, eu usei quase todo, sobrou só um pouquinho. Então é um pacote de 330 gramas, devo ter usado 300. Aqui picadinha, já mostro. Meu azeite, mas eu vou, eu sempre ponho a olho, mas hoje eu vou medir para mostrar para vocês. Eu acho que vai meia xícara, vai bastante azeite. Eu vou colocar um azeite de boa qualidade e aí eu mostro para vocês. Eu pus meia xícara e eu vou ver se vai ser o suficiente. Não, já estou sentindo que não é o suficiente. O pão tem que ficar bem úmido. Então a gente vai pôr mais, bastante. Isso, até umedecer bem o pão. Ele tem que ficar bem embebido no azeite. E o ponto da gente ver quando está bom, acho que agora está bom. O ponto é o seguinte, mexo bem, vou pôr sal e pimenta, mexo bem para pegar o azeite em todo o pão. E aí o negócio é o seguinte, a gente pega o pão e ele gruda assim, olha. Ele vira uma coisa, uma massa, sabe? Ele gruda assim. Aí eu vou colocar esse pão em cima do meu peixe, mas eu já mostro. Então eu coloquei sal e pimenta, um fio de azeite, não tem problema que a minha mão está com as ervas dali. Então eu ponho esse azeite, que ele vai ajudar o pão a grudar. Eu venho aqui com o pão e pressiono, vou fazer uma crosta no meu pão. Aí pressiono, eu vou vir com ele todo e depois eu acerto as laterais, sabe? Para deixar bem bonito. Primeiro está pronto, vou montar o meu segundo. Sempre assim, olha, entrando com força, o pão ele une e fica. Eu vou fazer essa camada, vai ficar uma crosta dourada por cima do pão. Então agora eu vou colocar ele no forno e ele vai ficar pronto na hora que o pão ficar dourado. Vai ser mais ou menos uns 25 minutos. Coloco no forno sem cobrir e na hora que ficar dourado está pronto. Agora meu peixe ficou meia hora no forno, na hora que doura em cima a crosta, porque ele está pronto. Então eu vou passar ele para o meu prato de servir. Os dois, um do lado do outro. Eu já vou arrumar ele. Às vezes é difícil, mas a gente arruma aqui do lado. Pega aqui o pedacinho que ficou. Arruma aqui. Agora eu vou passar para o outro. Então eu vou passar para o outro.